Música 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 Bem galera, Roosevelt Potter aqui de novo na área Trazendo pra vocês a volta deles Simon Belmont aí Do jogo Castlevania O negócio tá pegando, o bicho tá pegando Aqui no Dark Souls 3 galera Solo tá muito complicado De jogar só no chicote Tento que chamar ajuda aí Chamamos a ajuda do mestre da espada Chegamos aqui no campeão Gundir E vambora galera Vamos ver o que vai dar aqui no campeão Gundir Lembrando galerinha Aquela chinelada aí no joinha E vamos partir Vamos lá Vamos lá Vamos lá filha da mãe O chicote Chegou lá não neném Chicotão desse rapá Ah Fica mano Eita O negócio tá doido aqui Levou de novo cara Ô mestre Não dá mestre Nossa O que ele consegue fazer é isso O que ele consegue fazer é isso Não dá mestre Eu não Practic Geri Me tenho 3 Eu não vou meter Você consegue não bater Isso Eu não toque É isso Mas eu não posso E aqui Sans Isso É isso É isso O que ele vem Sai, sai de perto! Sai de perto, bicho! Campeão gondido cão! Eita, nojo! Não! Tá bom o negócio, galera! Eu errei o botão todinho aqui! Ai, errei tudo! Me ferrei aqui no canto! Não era pra ter tomado isso antes, cara! Ai! Pera aí, cara! Pera aí, campeão gondido! Só tá pouco, galera! Tem que atingir ele de jeito agora! Caraca, bicho! Usa o especial, mano! Por que eu não quero usar o especial, maninho? Acho que eu tô apertando o botão errado! Eita! Apertando o botão errado, galera! Que sufoco, galera! Que sufoco, que sufoco! Que sufoco, rapaz! Tô apertando o botão errado! Ah, era isso que eu queria fazer! Que sufoco, galera! É, galera! O bicho tá pegando aqui! Vamos partir pro próximo! Beleza, galerinha? Vamos pro próximo! Que saiam aí, Belmonte! E fui!